E tá valendo, esse é o round decisivo, é só eles pela Falcon Calango já leva uma, vem, manda o beigo pra cima Trocação tá franca, é soco pra lá, soco pra cá Tá pancadaria pesada Oi, eu sou a DreadHot E o cupom do FKS dá 25% de bônus no CSGONet Usa aí, vai Ai, que amor Rapaz, CSGONet é o site líder em abertura de caixa Você quer ter a skin nos seus sonhos, mas não tem dinheiro pra isso? Rapaz, tenta a sorte no CSGONet Deposita lá com o código FKS1 Que você vai pegar 25% de bônus certo Facinho, facinho Você pode depositar até todas as skins, meu pai CSGONet, o link tá na descrição, clica aí E boa sorte, meu querido Segura a palma, otário Eu vou arrebentar a cara deles, morô, cara E a cara de vocês também Se não usar, cara, o cupom da FKS, morô Na Neste Story Quanto pão, morô, cara Chega de ficar perdendo Nesse jogo, morô, cara Porra, tá triste, cara Porra, não tem nenhuma faquinha, cara Eu vou lá na Neste Story, morô Com só umas faquinhas, morô, cara Já vou logo usar o meu cupom da FKS, morô, cara FKS, aí, compra aí, galera Ó, quero ver todo mundo comprando skin lá, hein Neste Story.com Salve, salve, rapaziada Mano, hoje o papo é o seguinte Vai rolar uma pancadaria generalizada Se liga aqui, meu parceiro Temos seis parzinhos de luva Serão seis pessoas E ó, uma carambit de 600 reais em jogo Tá ligado? Se liga mais ou menos como é que vai funcionar Seis caras, certo? Meio campo Parceiro, saiu do meio campo Você tá eliminado Terá mais ou menos uns três rounds, tá ligado? Então como? Vamos ver aqui quem que é os participantes do bagulho Test your point 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 Só vamos matar aqui, tá ligado, rapaziada Uns corotas Que ó, já foi um Já tá vindo mais dois, tá ligado? Pra como? Tomar as pancadas e não doer nada Fica anestesiado Fica no pente pra trocar tiro Aí, rapaziada Agora vai começar o fight das lendas, tá ligado? É só pancadaria Saiu da linha e se perdeu É soco na cara e sem massagem E o bagulho vai ser louco Tem 600 conto em jogo Não é brincadeira não, meu parceiro Passou dessa linha aqui, ó, meu parceiro Perdeu É esse quadrado aqui, ó Começa a luta do século Meus amigos Já veio o calango Acerta o jab de direita E sebrou o cadela seca Mando o nego Tenta o plant e errou Ó o cramulhão Pegado em dois O cramulhão Eliminado Magrante vem pra cima do cadela seca Cadela pançuda corre Cadela seca levou dois Mando o nego pra cima Magrão no meio Tentou acertar Errou Uh, esquivou do jab de direita Saiu pra fora Cadela seca eliminado Sobram quatro no round Calango vem pra cima do cadela pançuda Ah, encaixou o jab de direita Magrão vem pro meio da briga E assustou e já eliminou o cadela pançuda Sobram três Magrão já tenta encaixar o jab de direita Em cima do mano o nego Mando o nego vem pra cima do calango E bolou dois Três Olha o Magrão Olha o Magrão Derrubou um pra fora Empurrou um outro no susto E leva o primeiro round Magrão Um a zero Primeiro round É do pai Tem mais dois E começa o segundo round Um já foi eliminado Saiu sem querer Ali o cramulhão da linha Foi eliminado Trocação franca Encaixa o jab de direita Vira um bololo aqui no meio Trocação franca Soco pra lá Soco pra cá Mando o nego Tenta o pulante Mas não acerta Cadela seca vem pra cima do mano o nego Esquivou E vira um bololo E soco pra lá Derrubou com o braço azul Ficou no chão o calango Já chega chutando E é trocação franca Mando o nego trocando com o cadela seca Cadela pançuda vem pra cima Mando o nego acerta na cabeça do cadela seca O Magrão vem pra cima Errou Os dois esquivaram E segue uma trocação franca Cadela seca leva Leva um Leva duas Enquanto o Magrão já elimina o mano o nego E o calango eliminou o cadela pançuda Sobram três no ringue É três no ringue Cadela seca vem pra cima do Magrão Tenta acertar Tá pra jogo Ele tá pra jogo Já encaixa o Magrão Tenta pra cima do calango Errou E tomou na cara o Magrão E vem uma trocação franca no meio Cadela seca foi judiada um pouco E é trocação E foram os dois pra cima do Magrão Quase pegaram pra capar Mas não conseguiu Cadela seca vem pra cima Com cruzado Calango tá cansado Trocação é de Magrão Cadela seca Calango desistiu de cansaço Agora é x1 Trocação franca Magrão vem pra cima Acerta um Acerta a duas Acerta a três Opa Deu uma acalmada agora Ambos estão extremamente exaltos Tá aí Tá aí o comentário do mano o nego É trocação franca Tentar O giros flinão Conseguiu acertar Luta cadenciada Magrão vem pra cima Encaixou uma Encaixou a segunda Desistiu Cadela seca Magrão leva o segundo round Cadê a cara do derrotado Não, não Olha aqui essa Tá precisando descansar Arrasta tranquila Sacou É muito descansado E começa o terceiro round Mano o nego já vem pra cima do cramunhão Cabela seca vem pro meio Trocaram o soco ali os dois Acabou a bateria aí Mas voltemos já Continua Saiu um pedaço Continua vai Problemas técnicos aí Saiu um Mas a luta continua Trocação franca Mano o nego Vem pra cima do Magrão Cabela seca tenta embolar Calango acerta O mano o Magrão Mano o nego Vem pra cima do cramunhão Cramunhão tenta acertar uma Mano o nego Vem pra cima Acertou Eliminou o cramunhão Calango tenta acertar O diabo de direita No mano o nego Mas errou A trocação tá insana Virou bagunça Tá todo mundo no centro Errou O soco quase caiu Cadela seca vem pra cima Magrão vem pra cima Mudou a cadela seca Trocação franca Calango é eliminado Magrão já acerta um direto De direita na cara De cadela seca Quase caiu Magrão vem pra cima Trocação franca Olha só que pancada Olha só meu parceiro Magrão tenta acertar Um diabo de direita Não consegue Deu uma acalmada na briga Cabela seca Tenta o cruzado de direita Mas não encaixa Caiu Caiu Cabela seca Tá caindo Não consegue levantar Mas será que é o fim Pra ele Será que é o fim Pro cadela seca Magrão vem pra cima Do negão É Magrão e Mano o nego Na decisão Trocação franca Mano o nego Acabou saindo Magrão é campeão Magrão levou A cara É o mito de 604 Que já era dele É isso rapaziada Papel é o seguinte Levei 3 Tamo invicto Foi boa Ó O que eu posso fazer Pra vocês É o seguinte Uma só Só vocês Valendo uma Falc 1 de 250 Só vocês agora Como fui eu que ganhei Vai rolar agora Uma só deles Tá ligado Pra valer uma falc 1zinha Tá safe E mano Confia no pé Que não é campeão Caralho Top demais Vai rolar agora Valendo uma falc Calma na hora Já sou o mundo cansado Vamos fazer um round só Não é um round só É só um É só um Quem ganhar ganhou 1 2 3 Valendo E tá valendo Esse é um round decisivo É só eles pela falc Calango já leva Uma vem Mano nego pra cima Trocação tá franca É soco pra lá Soco pra cá Tá pancadaria Pesada É sangue no zóio Calango vem pra cima Mano nego Cramunhão tá caído no chão Tentou acertar Caído mesmo Não conseguiu Mano nego tenta empurrar Mas não consegue Tirou meia linha Continua o jogo Não saiu o corpo inteiro Continua o jogo É isso aí 5 na linha ainda Tentam pular Tem o Mano nego Mas erra Trocação franca Soco pra lá Soco pra cá Olha só o direto Que tomou o Cramunhão Calango acertou Dois direto Na boca dele Ficou sua cabela Seca e Mano nego Volta trocando Mano nego vem pra cima E empurrou Cabela seca pra fora Cabela pancadaria Empurrado também Cadela pancadaria Cadela seca Só eliminado Sobra só Cramunhão Calango e Mano nego Mano nego vem pra cima Do Cramunhão Acerta o direto Direto de direita Mano nego vem pra cima Cramunhão derruba Mano nego Já pega pelo pescoço E derruba de novo É soco Vem Calango pra cima Cotovelada pra cara Tenta direto Cramunhão nego desistiu Está exausto Não aguenta mais Agora é X1 Cramunhão desistiu Cramunhão com sangue na boca Desiste Valeu O bagulho é muito louco Viu todo até o final Viu todo até o final O bagulho é muito louco E o campeão é Calango Calango levou a Falkunhav Meus amigos Que luta Meus amigos Que luta Diga de um Oscar Valeu Cada segundo perdido aqui Mostra a cara Coxa Mostra a cara Tomou Mostra a cara Um caído Um tá destruído no chão Nossa mano Cansei o bagulho É cansadinho O bagulho Campeão caralho Ota Mostra a cara Nossa Nossa Rapaziada O papo é o seguinte Ganhei a primeira MD5 Certo 3 Zero Foda-se Agora na segunda Valendo a vida Campeão É o parceiro aqui E rapaziada O papo é o seguinte Se inscreva no canal Que não tiver inscrito Certo Dá like no vídeo Que não deu Mas eu vou indo nessa E falow Baby, you felt like a dream One, two, you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little babe